Eu não sou intelectual, eu sou um telespectador, um jornalista, e foi acontecendo na minha vida de eu começar a trabalhar com certas coisas que são identificadas com a atividade intelectual. Mas eu tenho uma certa cerimônia para me declarar um intelectual. Eu acho que eu não tenho leitura suficiente, acho que eu não tenho vivência acadêmica suficiente, o meu tempo de universidade é muito pouco, eu sou professor há poucos anos, e tudo isso, por honestidade até, me impede de me caracterizar como intelectual. E eu sempre acredito que eu tenho um bom diálogo com pessoas que eu vejo como intelectuais realmente, e acredito que eu tenho me esforçado um pouco. Então, eu consigo entender essa língua, elaborar um pouco dentro dela, e é um campo acadêmico, universitário, que me agrada muito. Eu tenho um enorme prazer em dar aula, e eu acho que eu vou seguir essa trilha, e ainda tenho ali uns 20 anos até me aposentar na Universidade de São Paulo. Então, eu acho que eu chego lá. Agora, eu sou um telespectador, eu sempre adorei televisão, gosto de cinema, e gosto de televisão, sempre gostei. Eu tenho uma cultura de televisão que não é brincadeira, eu não vi tanta coisa assim, mas eu vi muita coisa. E, como eu já tenho aí um pouco de idade, eu vejo a minha memória, e é uma memória cara para mim, é uma memória que me diverte. Eu gosto de lembrar das coisas da televisão, e eu penso com esse material. O que eu fui notando? Eu fui notando que, sim, a televisão sempre foi tratada na academia, isso mais antes do que agora, porque hoje a gente tem grandes estudiosos de televisão na academia, núcleos de estudo de televisão na academia, de boa produção, de boa qualidade. Outros pesquisadores de fora do Brasil vieram estudar televisão no Brasil. Isso foi mudando, então, mas havia um preconceito contra a televisão. O detalhe aí é que esse preconceito também tinha muita razão de ser, porque, pelo amor de Deus, tem muita coisa ruim na televisão. Muita coisa que você vê 30 segundos e você viu tudo. Tem programas muito interessantes. Eu me lembro de uma novela recentemente, eu vi dois capítulos da novela, depois de quatro meses eu fui ver outros dois capítulos. Aqueles dois capítulos tinham me dado tudo que a novela podia me oferecer, como se ela fosse um saco de feijão e eu enfiasse ali aquela vareta que colhe a amostra do saco de feijão. Não tinha um único elemento de inovação, de surpresa, de evolução. Veja só, se eu leio um jornal hoje e leio o meu jornal daqui a dois meses, alguma coisa no jornal é igual, mas muita coisa no jornal é diferente. Se eu leio o primeiro capítulo de um romance bom e vou ler o quinto, e assim por diante. Então, há um elemento, uma razão para que as pessoas tivessem preconceito contra a televisão. Realmente, se você pode estudar o cinema alemão, muita gente estudava o cinema alemão. Era melhor do que estudar um programa de auditório no Brasil. Era mais estimulante, talvez. No entanto, quando você começa a ver a televisão não como um transportador de obras de arte ou de linguagem estética, mas como um veículo que está unificando uma audiência importante, o seu olhar diante daquilo muda, porque você está assistindo, não a novela, você está assistindo aos humores de um país. É uma outra coisa. O espetáculo ganha um outro poder de atração. Ele vira um fenômeno assim, muito mais interessante do que aparentemente ele é. E aí a televisão precisa ser estudada. Foi assim que eu comecei a estudar a televisão. Também por isso que eu comecei a estudar a televisão. De fato, eu também comecei a fazer crítica de televisão por uma comodidade. Eu gostava de fazer crítica de cinema, trabalhava um pouco com isso. Aí meu filho nasceu, há 25 anos atrás, eu precisava ficar em casa tomando conta dele. Eu dei um jeito de falar que eu tinha que escrever também sobre televisão, porque eu gostava de ficar em casa, ia vendo os programas de televisão e me especializei assim um pouquinho. Fui estudando isso. Mas muito porque eu vi o país olhando a tela de televisão. Eu vi o que eu podia supor do país, dos vínculos entre o olhar do país e aquilo que estava passando lá, o que aquilo carregava, o que aquilo representava. E eu gostei de ver essas coisas. Então, esse preconceito que existia, ele foi se diluindo. Hoje é muito comum, tese acadêmica sobre televisão é a coisa mais comum que tem. E é uma grande coisa, porque não é possível um país que tenha a indústria que tem de televisão, com a penetração que tem a televisão, não ter estudo acadêmico crítico denso sobre o que tinha que ter. E isso começou a acontecer. Eu acho que havia esse divórcio e tudo, não há mais. E acho que a relação entre elite e televisão, a elite brasileira é uma elite de celebridades, vamos lá dizer a verdade. Então, a elite adora televisão, carro importado e isso aí. A televisão é hoje algo de que não dá para escapar. Até uns 20 anos atrás, existiam as pessoas que não tinham televisão em casa, porque acreditavam que a televisão fazia mal. A televisão faz mal, mas também faz bem. E hoje não dá para não ter televisão. As pessoas não veem tanto, porque estão vendo internet, estão vendo outras coisas, mas atenção. Estão vendo televisão na internet e estão vendo televisão do mundo inteiro. Então, é uma... O olhar está ocupado. O olhar está ocupado com a instância da imagem ao vivo.